Música Boa tarde, vamos voltar um pouco no tempo até o mês de junho deste ano. Vamos entrar em L! Em L! Em L! Porque a nossa prova não limitei! Nenhuma derrota! A publicação do decreto 53.037 foi a gota d'água para que os profissionais da educação iniciassem uma paralisação que durou 21 dias. Milhares de educadores nas ruas chamaram a atenção da sociedade para a situação precária do ensino público no estado de São Paulo. Os educadores nas ruas também chamaram a atenção do Tribunal Regional do Trabalho que numa atitude inédita se pronunciou mediador no impasse da categoria com a Secretaria da Educação. Nós conseguimos com o nosso movimento fazer com que o Tribunal aprecie o julgamento. A paralisação de junho, que se estendeu até julho, foi lembrada na sexta-feira passada, 31 de outubro, quando os professores se reuniram em assembleia, dessa vez na Praça da Sé. Ao mesmo tempo em que reforçou a necessidade de continuar na luta em defesa da escola pública e dos direitos e reivindicações da categoria, a Assembleia dos Professores reconheceu os avanços obtidos pela intermediação do TRT junto à Secretaria da Educação em decorrência da greve. O esclarecimento geral e a disponibilização do material para a prova do professor ACT. Uma das conquistas mais significativas foi a mudança do caráter da prova a ser aplicada a todos os professores admitidos em caráter temporário e aos estáveis. Prevista no Decreto 53.037, a prova será classificatória e seu conteúdo deverá se ater à proposta curricular do Estado de São Paulo. No dia de hoje, é importante que vocês atentem para as informações que nós vamos passar aqui agora, porque primeiro tem o final da novela do Tribunal Regional do Trabalho, que instituiu a provinha meio a meio, ou seja, meio da nota final é tempo de serviço, meio é a prova de seleção e mais o complemento dos títulos. É bom deixar claro essa proposta do Tribunal Regional do Trabalho. A PESP não foi lá negociar a prova. A PESP foi reivindicar que a prova fosse transformada em concurso público para efetivar, pela clareza que nós temos, de que a prova não efetivará. Concurso público efetiva, portanto, dá estabilidade aos professores. É importante lembrar que o Decreto 53.037 previa a dispensa de todos os admitidos em caráter temporário ao final do ano letivo. A força da greve assegurou a criação de 75 mil cargos de docentes para a jornada de 10 horas, já a partir de 2009. No mês de setembro, dias antes das eleições municipais, o professor César Calegari, em entrevista ao Educação na TV, fez a seguinte declaração. O país está mudando e os requerimentos dessa mudança na área da educação são cada vez maiores. Um secretário de Estado, um secretário municipal, dizer em alto e bom som que é contra alguns avanços na carreira do magistério, eleitoralmente pode ser ruim. Mas, olha, podem esperar. Vai amanhecer o dia 6 de outubro, pós-eleição, essas críticas voltam e nós temos que enfrentá-las, né? Democraticamente, isso é muito importante. No dia 29 de outubro, três dias após o segundo turno das eleições municipais, os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará ingressaram no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade, a DI, contra a Lei nº 11.738, que instituiu o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Um país que não pode pagar R$ 1.000,00 para um professor que cuida de 30 crianças não pode pretender ser um país desenvolvido. Eu considero a lei do piso constitucional. A DI também questiona o dispositivo de lei que prevê que o professor dedique um terço da carga horária de trabalho a atividades fora da sala de aula. No endereço eletrônico do Supremo, a informação é de que os governadores do Distrito Federal, Minas Gerais, Roraima, Tocantins e São Paulo apoiam a ADI. A resposta a essa ação dos governadores é a luta. É uma luta construtiva, ela não é deletéria. Nós não queremos anular antagonistas, mas nós queremos aproveitar essas oportunidades incríveis que nós estamos tendo pela primeira vez no país para fazer com que a educação avance através, nesse caso específico, do avanço das condições de trabalho e de salário dos educadores. Ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o órgão rejeitou parcialmente a ADI proposta contra o artigo 1º da Lei Federal 11.301, de 2006, que garantiu aposentadoria especial para especialistas em educação que exerçam direção da unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico e que passaram pela sala de aula. Um outro assunto debatido no CER e colocado aos professores presentes à Assembleia foi a determinação homologada pela Secretaria da Educação de reservar até 20% da carga horária das escolas de ensino médio para o ensino à distância. A gente até costuma fazer um trocadilho, né? Quem muito fala sobre educação à distância é porque quer distância da educação, né? O que nós precisamos é de um ensino presencial, com qualidade, o professor na sala, com uma estrutura que lhe possibilite dar uma aula de qualidade, com laboratórios, com bibliotecas sendo valorizadas, com salas sem a superlotação, não é? E este quadro é muito factível, principalmente no Estado mais rico da Federação. O caminho para o cumprimento dos direitos adquiridos e por novas conquistas continua sendo um só, a mobilização. Assim tem sido nos últimos anos e deve continuar sendo. Por melhores condições de trabalho, pela campanha de denúncia sobre a sede moral na rede estadual de ensino, por uma avaliação que inclui, pelo ensino fundamental de 9 anos, pela aplicação da lei do piso, por um ensino público que atenda às expectativas de alunos, pais e professores. Ao final da Assembleia, na Praça da Sé, a categoria lançou um ultimato. O ano notivo não começará se houver qualquer prejuízo aos professores. É uma resolução que nós tomamos conjuntamente no Conselho Estadual de Representantes e referendamos hoje na nossa Assembleia, no sentido de que sintetiza a nossa luta ao longo desse ano. Foi uma luta em defesa da educação pública contra o projeto educacional da Secretaria do Estado da Educação, um projeto que tem na sua essência a exclusão, a demissão, o desemprego. A nossa greve conseguiu reequilibrar a correlação de forças internas entre o Estado e a categoria. Nesse sentido, nesse final de ano, agora nós temos duas coisas a fazer. Primeiro, pela positiva, reivindicar a lei do piso no que tange a questão de um terço da jornada de trabalho. E pela negativa, não aceitar o decreto, não aceitar a avaliação de desempenho e não aceitar nenhuma medida que retire direitos. Anote na sua agenda as próximas manifestações, que devem contar com a presença maciça dos profissionais da educação. No dia 20 de novembro, participação nas atividades comemorativas do Dia da Consciência Negra. Dias 22 e 23, presença no Fórum Nacional de Lutas. Dia 28, ato público unificado com todo o funcionalismo público em defesa da garantia de direitos. E no dia 3 de dezembro, quinta marcha nacional à Brasília pelo desenvolvimento e valorização do trabalho. O Educação na TV volta no próximo sábado, a 1h05 da tarde. Até lá e uma ótima semana a todos. Nós vamos estar há muito tempo na rua, mas isso é a nossa história. Nós sempre fazemos isso porque o tamanho dos professores tem que ser o tamanho da importância que é dada para a educação. Se a educação é importante, também, quanto mais importante são os professores. Ela não existe se não existiam os professores. Obrigada. Obrigada.